Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não pode ficar triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Rapaziadinha, olha o enrote do pai. 85 partidas, 50%. Cadê o matemático aí? Porque é 42,5, cara, dividido por... Como assim? Que partida que eu joguei meia partida? Eu joguei 5 minutos uma partida só? Matou, hein, matou. Que... Que... Que budega é essa, Moutum? Não tem lógica, não tem lógica. Ó, pé. Mas essa aqui é a milícia, God? Fabiola, essa aqui é um garante com o grande? O rebolador? Ah, 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 ele tá me frisando aqui, guys. É... Ele tá me frisando. Não dá nada não, Fábio. Relaxa. Agora a gente frisar eles, ó. Ele pegou, ele pegou, ele pegou e o Odete não pegou. Tá bom. Agora ele tá sem gancho. Opa, né, KK, ó. É, eu vou puxar o mid e cola aí com vocês, ó. Odete vai atender o farm, tá tranquilo, véi. Eu quero cruzar flecha. LW, trot. Oxi. Oxi. Opa, tem uma FNA aqui, dá licença. Hum, que merda. Bora, Fer. Pronto, pai, pega, relaxa. Relaxa, não tá nem em level 4, não, bro. É, mas eu quase me... Ah, tá. Eu vou pegar level 4 aqui agora. Mas é, o segredo é começar com esse item aqui, ó. O Teus Long tá aqui, ó, bro. Ô, Deus. O Teus Long tá aqui, ó, bro. O Teus Long tá aqui na merenda aqui. O Teus Long tá aqui, ó. Tá, mano. Vai embora. Você está trolando o Teus Shimbaba? Eu decido até pegar um nível. Amizade. Pô, ser musel vai encher o saco, hein, mano. Tô sendo frisado Tô sendo frisado Tá bom Top 3 piadas De 2017 Deve ter sido a Odete Quem tá de petrificado? Literalmente ninguém lá Mano, a Melissa não deixou o farmar, socorro Ganca aqui, pelo amor de Deus, minha equipe Ah, velho Eu tô, eu tô, você acredita? É, não Ó, que merda Ué, do nada o cara desapareceu Que bodega, tudo eu sozinho aqui, velho Tá, agora essa Melissa não clica mais É, o Odete Uit já, do Naidan aqui, ó Não, sumiu A Fanny já já vai se ver comigo, velho O Franco tava subindo, tá? Mas eu vou puxar o Wave aqui, ó Já era Tô com o miadão Ô, 7 Bora, filha Você não quer brincar de Mobile Legends Bang Bang? Vai brincar de Mobile Legends Bang Bang agora Aqui acabou pra você Tá bom, pode ajudar Ah, já era, já era Tá bom, tudo nosso Que choque, Melissa Ah, ladrão Ladrãozinho Olha o Silão lá Eu tô com medo que ele vai vir aqui, ó Oh, meu Deus Desculpa, viu, Melissa? Vai ser o Silão que vai ir Só recuperar meu farmzinho aqui, né Que eu perdi rapidinho De nada, viu, Sete? Ah 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 Achei que o Leo tá em mim, velho Já ia baixar Cara, se aqueles longs tá forte Uh Uh Se aqueles longs tá forte Mas vai de bala, tá? Aí reiniciou o modem Que não passava nem Wi-Fi Pode reiniciar o modem Relaxa, Fobão Não tem medo de z-long não, bro Relaxa Na mão do size eu não tenho medo agora Ah, você é louco Pode sair daqui Agora você quer gancar minha lane Eu quero que você se dane Vaza Vaza Em nenhum momento que eu quero Gancar sua lane, bro Relaxa Relaxa É o rei É o rei Droga Eu ia roubar Depois do nível 4 aqui Acaba o joguinho da amigona Eu ia roubar Desculpa Tudo bem Três pratos de tigres Para... Oh Não vem, Farn Não vem, Farn O bote vai cair Vai não, tá na... Tá tendo recalço lá Relaxa, meu time Tudo psicológico É uma melissa aqui, ó Que isso, que isso, que isso Eu falei que tinha uma melissa ali Não, por que a torre virou em mim? Não, acertei ela? Acertou Que merda Ela é peaz doelite Perante a realeza O size inspirou a melissa, cara Sim É uma melissa sem bota Sim Se ele pensar em entrar na minha torre, ele toma Dá nada, não Ô, gente Gente do homem Caraca, tá três juntos ali Relaxa, tá lá Eu tô tentando puxar, velho Só pega ele, não vira muito não, viu? Eu nem precisava do flash, ele já te puxou Ah, vem cá, vem cá, vem cá Tem louco pra tudo, né, velho Se liga só, se liga só, se liga só Tô sem a dois Pô, a gente tá com buff ou sem buff? Não, ela tava lá em cima, pô Não sei como que a torre caiu, mas caiu Eu dei um tapa, né, idiota? Morreu de fico Hum É o que? Eu nem vi que eu só tinha dado o tapa na torre É, que já viu a cena lá do Do eu sou o Jujutsu Kaisen Eu sou o Mobile Legends Olá, olha o querido Ah, só pro pai Se tu é que já vai explodir Eu tô sem mana, então Já sabem É, mas tem 100 segundos, eu quero ver Deixa ela passar aqui, deixa ela passar aqui Durgula Olha o top Olha o top É top o sol nem mais, já falei, brother E aí, Loreninha, salve Vixe, eu podia, eu podia Câmbio Desliga Repita É o blue dela aqui, galera Vem brincar, Fanny Ah Tem mana nem pra Aqui, peguei todo mundo aqui, ó Bora Duvido, Fabão Não Ainda tem um combo A melissa que tem tudo Relaxa, eles vão querer vir aqui farmar Ok, terminei de comer Agora eu tô comido, bora Literalmente? Literalmente, só eu acabei de comer Estou alimentado Então eu estou comido Que maravilha Passa 7 Pra cá também Passa aqui, Fanny, vem Passa pra cá também Socorro Quem me prejudicou Quem me prejudicou? Ah, que isso Mobile Legends Bang, bang Bora Então Lorde não, né, tropa? Não sei Não Mas o que eu vou fazer aqui, vai Vai ter uma sorte de maré do medo Mas não tem tiro, né Nossa, boa fadula Nossa, boa fadula É, meu procurador tá quebrado Ah, não Caramba, eu vou até o Red Pô, amigão Sou o ADC, né Calma lá A decepção pura Que isso, cara Ah, decepção Bem aqui, Melissinha Eita, morri pra torre Vocês não vão dar GG Não Não, passou Achei fácil Seria esse novo meta? Mago na gold Adescendo o mid Não, um deus na gold Calma aí, né MVP pra quem, né De pop Deus na gold, cara Não, esse MVP foi roubado Claramente MVP pra quem pode, viu ASKSKS Seu rabo, seu rabo, seu rabo